Voltamos com mais um Espaço Fabrimar. No programa de hoje, você vai conhecer alguns dos produtos exclusivos da marca que virou sinônimo de qualidade e tecnologia. Shopping centers, restaurantes, hospitais. Lugares que concentram pessoas vindas de toda parte. Que dividem espaços comuns, objetos comuns, sanitários comuns. Há 15 anos, a Fabrimar pesquisou no primeiro mundo o que havia de mais moderno em tecnologia. E optou pelo projeto europeu, que deu origem à primeira geração de produtos eletrônicos para metais sanitários no Brasil. As torneiras eletrônicas Fabrimar dispensam totalmente o contato do usuário com o aparelho. A simples aproximação aciona a fotocélula receptora. Impulsos luminosos de infravermelho propagam-se através do microcircuito de última geração acionando a válvula. E pronto. Fluxo constante com consumo de água e energia controlados durante o uso. Um sistema que conta com a mesma tecnologia avançada dos computadores. Lacrado em material resistente e seguro. Na verdade, quem vai instalar, pouco observa alguma complexidade. São torneiras de tão fácil instalação quanto as torneiras comuns. Da primeira versão até hoje, as revoluções mais importantes foram no circuito eletrônico. Inclusive, já estamos lançando a quarta geração, que dispensa o uso da corrente elétrica e são acionadas por pilhas comuns. Que nos proporcionam uma autonomia de até dois anos. O mesmo sistema comanda os mictórios com acionamento após o uso e as torneiras de hospital. Garantia de limpeza a todo o tempo, proporcionando a você em qualquer lugar total higiene. Por tudo isso, os produtos eletrônicos Fabrimar são amplamente usados há mais de 15 anos em todo o país, em centros cirúrgicos e locais de grande circulação pública. Na hora de reformar ou construir, não tenha dúvida. E lembre da marca que trabalha pensando em você. Fabrimar é tecnologia em produtos para banheiro e cozinha. Prefeitura nos bairros. 610 famílias receberam lotes para construir suas casas na Vila Verde. O bairro que já tem escola, posto de saúde e creche, ganhou também da prefeitura uma casa da comunidade e um farol do saber. Moradia e melhorias. Curitiba cuida de sua gente na Vila Verde. Prefeitura de Curitiba. Obra nos bairros. Avanço da cidade. Proteja o seu telhado com forte crio. Não deixe encharcar telhas e tijolos. Não deixe encardir. Não é poluente? Protege contra trincas e quebraduras. Forte crio é de fácil aplicação. Não, secagem instantânea. Forte crio mantém a cor natural da telha. Pelo preço de um jeans ou um tênis, você aplica o forte crio em até 100 metros quadrados. E tem 5 anos de garantia. Forte crio é muito bom. Forte crio. Nas melhores lojas de tintas e material de construção da cidade. Se você está afim de saber o que está acontecendo à sua volta. Circulando. Luciano Huck juntou uma tribo muito in. Para você não ficar out sobre moda, artes, comportamento, etc e tal. Circulando. Fique esperto. De segunda a sexta, o lance é a meia-noite e meia. Mais ou menos. Mais que uma TV alternativa. Sua alternativa na TV. E a meia-noite e 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 meia-noite.